Pra você que é do campo, que é da cidade, de todos os lugares, de todas as idades Pra você que acredita nessa estrela que brilha no coração de cada um Eu digo sim É contar-se o que eu digo sim, pra participação É contar-se o que eu digo sim, pra todo cidadão É contar-se o que eu digo sim, pra solidariedade O Rio Grande tá mudando, tá crescendo de verdade Tarso, sim ao Rio Grande Tarso, governador Tarso, sim ao Rio Grande Tarso, governador Tarso É contar-se o que eu digo sim, ao Rio Grande em nossas mãos É contar-se o que eu digo sim, com muito mais paixão É contar-se o que eu digo sim, nossa voz não vai calar O Rio Grande tá crescendo com a frente popular Tarso, sim ao Rio Grande Tarso, governador Tarso Tarso Sim ao Rio Grande Tarso Governador Tarso 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 Tarso